O levantamento sobre os raios foi feito por especialistas do Grupo de Eletricidade Atmosférica que funciona no INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo o levantamento feito pelo INPE, o número de mortes por descargas elétricas do Brasil diminuiu em cerca de 10%, mas a quantidade de raios não teve nenhuma alteração nos últimos 14 anos. O pesquisador acredita que a queda no número de vítimas atingidas por raios só aconteceu porque boa parte das pessoas está mais informada sobre o assunto e de como se prevenir das descargas elétricas. As pessoas estão ficando mais conscientes, estão sabendo melhor o que fazer, o que evitar de fazer e com isso então o número de mortes tende a diminuir. Mas ele admite também que a longa estiagem desse ano, durante o verão, interferiu na ação dos raios. Nós passamos aqui no Sudeste por um verão atípico, um verão com poucas chuvas, com temperaturas muito altas, muito calor. Boa parte dos raios que acontecem aqui no Sudeste do Brasil, eles acontecem quando os sistemas frontais, aquelas chamadas frentes frias que a gente conhece, que vêm do sul do continente, se chocam com o ar aqui. O que aconteceu é que essas frentes frias não conseguiam atingir o Sudeste. O levantamento mostra que de 2000 a 2009 foram 132 mortes por ano, mas se o período for de 2000 até 2013, o número de vítimas fatais por descargas elétricas cai para 119. E foi quando lavava louças durante uma manhã de chuva, que Patrícia foi vítima de uma descarga elétrica na região sul do país. O acidente aconteceu há mais de 10 anos. A jornalista não ficou com nenhuma sequela, mas o susto foi grande. E de repente eu olhei para fora, em questão de segundos eu vi uma chama azul na frente da casa, uma luz azul, igual a cor do fogão a gás, assim. E em questão de segundos eu já estava, eu só vi quando eu já estava caída, né, e já tinha gritado. E quando eu levantei eu estava toda chamuscada, né, com os cabelos chamuscados, os pelos dos braços, das pernas. Até hoje, né, quando eu vejo um relâmpago, eu já corro para dentro de casa, me assusto com o trovão.